Olá! A partir de hoje, vamos iniciar uma nova sessão no canal Bem Viver. Eu sou a Débora Caroline e você está ouvindo o Poemas de Quinta. Poema do amigo. Quero ser teu amigo. Nem de mais e nem de menos. Nem tão longe e nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber. Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. Sem forçar a tua vontade. Sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar. Nem ausente, nem presente demais. Simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico, paciência. Vou encher esse teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Fernando Pessoa Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto